E aí pessoal, beleza? É um prazer aqui do Retro Games BR 3.0 falando. Vamos para a segunda fase do nosso torneio internacional. Brasil. Agora vamos jogar contra a Coreia do Sul. Reparem que o password vai dificultando um pouquinho mais. Olha aí. B minúsculo, interrogação, L maiúsculo, J maiúsculo, zero, mais, R6, B7, MB. E assim começa. Até preencher aquelas trocentas bolinhas ali virando um password indecifrável de te decorar na cabeça. Vamos mudar a nossa formação. 3, 4, 3.0. O Roca tá cansadinho, rapaz. Vamos botar aqui o Ribeiro. Como é que tá nosso ataque? O Alejo tá meio a boca. O Santos. Cara, vou trocar o Santos. Vamos botar o... Deixa eu ver quem é que vai entrar no lugar do Santos. O Santos é bem bom, rapaz. Vamos botar o Fontana ali que é o meio atacante. Goleirinho, goleirinho. Como é que tá essa questão de goleirinho? Esse aqui. Só temos um goleiro, né? Vamos botar ninguém de linha. Deixa eu só ver a situação. Eles são meio parecidinhos até. Vamos botar quem tá melhor pra jogar. Que nem papo de treinador. Quem tá melhor vai pro jogo. Estádio da Inglaterra, Brasil e Coreia do Sul. Bora. Lembrando aí que quem puder deixar um joinha no vídeo a gente já agradece. Vamos escolher... Cara, não sei a coroa dessa vez. Desenho da águiazinha. Olha aí, rapaz. Vamos escolher. Eu prefiro começar sempre... Escolhendo o campo ruim. Passar trabalho no primeiro tempo. Pra de repente no segundo a gente conseguir um melhor desempenho. O primeiro tempo é sempre complexo pra mim. Vamos lá. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tá bom. Coreia do Sul a princípio... Teoricamente não ia parecer um desafio. Ai, meu Deus. Cadê meu time? Cadê meu time? Vai cruzar. Ai, meu Deus. Olha ali, rapaz. Já quase tomei um gol. Sorte goleira é bom. Sorte goleira é bom. Sorte goleira é bom. Agora, cadê meu time? Ai, não pego a bola, rapaz. Só da Coreia. Ai, agora vai. Agora vocês estão ralados. Bora, 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 bora. Não! Passa direito! Fala certo. Estou tomando um balãozinho. O time da Coreia do Sul, rapaz. Cruzamento, tá? Cruzamento sem fundamento. Passou 1 minuto de jogo e eu nem enruguei Meu campo não ta passando rapaz Esse timezinho da Coreia ta me trancando Aí Pare de trancar, ai vou lá no... Aí agora vai Agora vai Pega lixo Não vai na bola Ai Tô passando um trabalhinho rapaz, to apanhando o descontrole A Coreia do Sul ta querendo me Me dominar a partida rapaz Mardito botão digital rapaz Eu quero que tu corra, eu quero que tu passe Dois minuto de jogo O jogo ta parelho, estamos Nos adequando de novo Pega lixo Alejo Não foi o alejo né, pera ai Como é que chama Formação aqui na próxima saída de bola A gente vai dar uma ditadinha na formação Porque não é o alejo que ta no centro né Como é que a gente vai Fazer a nossa jogada principal Se o jogador certo ta no lugar errado Ai vamos pra Ajeitar a nossa formação Cadê o alejo O alejo ta na ponta rapaz É no lugar do gomes Agora vai Aquele driblezinho curto ali na frente do goleiro tem que ser com o alejo O alejo Ai rapaz Que que eu falei Passa pro alejo Rapaz É que nem no No Maluco no pedaço Quando vai jogar o jogo de basquete Passa em pro Will Ai rapaz Alejo no telão Alejo no lugar certo É gol rapaz Ali ó Padilha pegou a bola Abriu pro alejo Dribblou o zagueiro Chutou no cantinho Agora temos a vantagem Agora a gente consegue jogar com um pouquinho mais de calma Eita pomba Ah cadê esses cornegos Que good ball Tira dai Tira dai Que a minha boneco Ai Prisca No Leijo Esses botãozinhos que o dedo vai deslizando Ainda Esses dedos velhos gordos que não sabem jogar em digital Ah não O gomes meteu na canela do coreano Taeka Não reparei no nome dos coreanos ainda, tem o Taeka Primeiro tempo tá difícil, olha o Shoe O Park Corre moneco Não, era pra isso, era pra isso Cadê, cadê, cadê Ah, rapaz, Alejo cometeu uma cabeçada na bola, ficou meio estranho ali, mas foi fraquinha Ah, vou tentar Como eu falei, esse aqui é o campo ruim Ah, droga Nesse lado eu tenho dificuldade em atacar mesmo, já tá 1 a 0, então a chance tá do nosso lado Seu coreanos aí começou a incomodar Não, moneco Ah, meu deus, teclado digital tem que ser bem empiladinho Ah, ali era só pra dar uma corridinha Aí Ai, caramba, tô batendo no japonês rapaz Padilha, teve bom o Shoe de novo Coitado do Shoe tá apanhando Vai virar molho o Shoe Ai Eita pomba Lavei os rapaz Quê dizês, lavei os coreanos Tira daí Ferros Ai, Ferros Nossa senhora, coitado do jogador tomava bolada nos olhos Ah, apertou, apertou, apertou mal para o mato que jogou de campeonato. Ah, meu Deus. Chega de no-fall. Agora vocês... Ah, para de fazer passezinho, que eu dei para correr e me disse. Aí, Aleijo. Aleijo, clareia o jogo, rapaz. Passou para ele, driblou o goleiro. Será que temos Aleijo no telão de novo? O time apanha um pouco para fazer os passes. Aleijo driblou o goleiro. Meteu no cantinho da parte de ser assim. 2-0 no primeiro tempo, como eu falei. Primeiro tempo, a gente não tomando muitos gols. Dar jogo, porque, ai, droga. O primeiro tempo vai te atacar no campo ruim. Ai, Aleijo. Passou errado, tá bom, tá bom. Tem uns tipos de gols que eu não consigo fazer nesse teclado digital. Que é o golzinho de encobrida que eu ainda estou devendo. Eu fiz uma vez quando eu joguei no emulador de controle. Mas eu ainda estou devendo esse gol de encobrida para vocês aqui no mobile. E aí, Aleijo. 3-0 para o lado boa. Agora já vai para o telão, coitado. Aleijo só trabalha, rapaz. Aleijo deve ter uns 9 ou 10 gols no campeonato. Olha ali, Aleijo no telão. Replay. A chance sempre fica ao nosso lado quando eu ataque para esse lado. Até rimou. Lado e lado rima, né? Fernando Burro. Agora... Olha ali, rapaz. Fiz uma lambretinha involuntária, mas fiz. Bora, bora. Um gol. Aaaaaah. Não, jogador. Era para ter cabeceira. Aaaaaah. O bale da I.D. que passe ruim, rapaz. Foi de um cruzamento tão bonito. Olha ali, rapaz. Jurei que estava com a bola. Cadê meu? Ah, meus jogadores que estou comandando ficam trocando de lugar. Meu jogador que estou comandando ficou trocando de lugar. Ah, meu jogador que estou comandando. Opa! Entregou a bola de presente! Cadê? Cadê os Coreia? Sabe aí! Não vou deixar vocês baterem gol não, rapaz! Tá doido? Aí! Agora, agora, agora! Ah, moleque! Ficou muito longe e arremessado, mas o cruzamento foi bem feito dessa vez, pelo menos. Vai, Gorgainho! Ah! Eu me perco! Nosso jogador! Eita, palma! Agora, nascou! É bom, esses cruzamentos sem fundamento nas Coreia é o que tá me salvando! Tirando aí! Eita, palma! Mergulhou! Vai, Gorgainho! 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 Vai, 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 vai! Tchêrdaê, goleiro! Aí! Cadê? 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 Ah! Não tem meio campo! Não tenho zaga! Não tenho ataque! Quer dizer, ataque eu tenho! Só o luxo! Tchêrdaê! Ah, o timezinho da Coreia tá querendo se passar na minha frente Fazendo um toquezinho, desencruzamento Tchêr dae, semundice Tchêr dae Ah, gol de bicicleta, sério? Tá achando que é o Oliver Tsubasa? Só dá a Coreia nesse momento do jogo O timezinho da Coreia tá querendo encrespar pro meu lado, é só que falta Depois de 3 a 0 tomada Vai goleiro Cadê o meu meio campo? Só dá a Coreia, rapaz Lá vem mais um cruzamento Ah, não posso Não Tá difícil, tá difícil Te apanha pro Tecladinho aqui, rapaz Mas agora vai dar, agora Ataque fulminante Não, não vai dar não Ah, errei Errei o bot Tira dae Noooo Os coreanos são tudo igual Ai meu Deus, do céu, eu atrapalhei todo Ah, Conor, que é que agora conseguimos um escanteiozinho meio que dar pressão ali. Não deu rebote o goleiro, segundo tempo o cara vai ser mais tranquilo. No lado que eu considero melhor de atacar, a Coreia está dando pressão. Eita pomba, essas Coreias devem ter uns 5 zagueiros. Ah, não, o botão errado. Rapaz, 3x0 está bom, está bom. Resultado bem positivo, saldo de gol. Eu não lembro quem é o resto do grupo, junto com a Coreia do Sul. Geralmente eles botam o adversário mais fraco para a gente começar, né? Mais um cruzamento para ninguém. Bora. A Coreia está me dando trabalho porque eles estão dominando muito a bola na minha frente. Se é um timezinho melhor, eu já tinha tomado gol. Vamos lá, com a bola dominada. Eita. Sem querer, esse é um passo bonito. Eita pomba. Olha, o leixo. Olha, leixo. Não deu rebote, rapaz. Goleirinho, sacana. Tira daí. Agora rebola para o mato. Que o jogo é de campeonato. Acabou. Acabou. 3x0, Brasil e Coreia. Venhamos a Coreia do Sul. Vamos ver como é que ficou os outros resultados do grupo. 9 chutes, fizemos 3. A Coreia deu trabalho, rapaz. 5 chutes é gol. Venhamos a Coreia. E a Dinamarca... Dinamarca perdeu para a Espanha, no caso. Meleza, Espanha. Espanha é nosso próximo adversário. Então, já sabem. Duelo de vencedores no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido aqui. Estou passando um trabalhinho, mas vamos passando de fase aqui. Estamos no grupo B das Plenas preliminares do torneio internacional do International Superstar Soccer Deluxe do Mega Drive. Certo, pessoal? Muito obrigado para quem curtiu até aqui. Não esqueça do joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito. Se tem sugestão, crítica, manda nos comentários. Já falei demais. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.